Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano Faz aquele soltão divertando com verdão, com verdão, com verdão, com verdonha Faz o passe em bio Romano Faz aquele soltão divertando com verdão, com verdão, com verdão, com verdão Esse é o bonde dos muleque, muito louco de bailinha Muito loucos, muito loucos, muito loucos de bailinha Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe Toco-ver-toco-ver-toco-ver-toco-ver-toco-verdões Faz o pato pra sendo remando Faz o passinho do romano, faz aquele que eu tô com o vergonha Faz o passinho do romano, faz aquele que eu tô com o vergonha Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano, faz aquele que eu tô com o vergonha Faz o passinho do romano, faz aquele que eu tô com o vergonha Não quero flash, não quero flash, tô com o vergonha Faz o passinho do romano, faz aquele que eu tô com o vergonha Esse é o bonde dos moleque, muito loucos de bailinha Muito loucos, muito loucos, muito loucos de bailinha Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba Não se assusta, essa mente é o bumbum Bum 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 Faz o passinho do Romano Faz aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do Romano Faz aquele que eu tô com vergonha